Agora ele vai começar a fazer os treinos e será com esses treinos que a gente vai ver. Não adianta, né? Agora é só daqui a dois, três meses. Agora é só o tempo. Como que funciona? Num condicionamento físico, em quanto tempo você acha dando certo que o clube já pode ter uma resposta desse, se ele está... Eu vou falar pra você, eu tô há 11 anos sem jogar profissionalmente, e se eu treinar um mês de manhã à tarde, eu já te dou a resposta. Meu, cada corpo reage de uma maneira diferente. E é isso que eu ia falar. Cada corpo ele vai reagir de uma maneira completamente diferente, da maneira que eu reagiria. Então é difícil falar o tempo que ele vai se recuperar. Mas pelo que nós vimos esse tempo todo, pelo quadro dele, Geraldo, não passa muito disso não, viu, meu? Amém, amém. Não passa muito disso não. Amém, meu irmão. Tá feliz? Feliz demais. Feliz com tudo que está acontecendo. Na verdade, eu não sabia o que realmente ia acontecer, né? Eu vim pra ser gravado, pra poder ver como é que estava sendo o meu tratamento, e de repente um monte de surpresa maravilhosa. No final, lá no Estádio Morumbi, Cafu te deu uma juntada, e eu te mostrei uma coisa que quando eu te mostrei você ficou emocionado. Você lembra? Lembro. O que que era? Minha medalha. Ele anunciou essa medalha. Pra mim tem um sentimento, lógico. Mas pra ele... A irmão de um item colecionador, mas pra ele eu acho que é muito melhor. Pra ele a história da vida dele. Exato. A história da vida dele. A medalha que você fez aqui mesmo? Vendi. Pra comprar? Cocaína. Na verdade eu vendi ela por mil e quinhentos reais. Mas assim, eu usei uns mil e trezentos, foi tudo de droga. E aí nós encontramos aquela medalha com aquele colecionador, e aí o Cafu, o que que o Cafu te falou? Falou que depois do tratamento, se eu fizesse tudo certinho, ia devolver. Eu vi a sua carinha de triste quando nós pegamos a medalha de você e eu falei pra você bem sério. Falei, olha, você só vai levar essa medalha se realmente você prometer pra todos nós e pra você mesmo, que daqui seis meses você vai voltar curado. Você vai voltar uma outra pessoa, você vai voltar um outro homem. Demonstra isso pra nós, que nós vamos te devolver a medalha original. Aí o que que você falou? Já é minha. Pode ser duro com ele, pode ser duro, mesmo que isso aí vai ser com ele de pai. Essa medalha é sua. Por direito, você conquistou essa medalha. Ela é sua. E só vai depender de você pra pegar essa medalha. Não vai depender de mim, não vai depender dele, do Geraldo, da sua mãe, da sua esposa, do seu filho, do careca, de ninguém. Só depende de você. Limpo, pronto pra enfrentar a vida, você vai pegar a medalha de volta. Senão ele leva a medalha embora pra casa outra vez. Tá aceito? Tá aceito. Então pode separar ela que ela é minha. Realmente. Já é minha. Aí está a medalha. Original. Original. Que honra. Por merecimento. Por merecimento. Essa medalha é sua. Está de volta a sua medalha. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. É, tem história aqui, viu? Tem história. Toda medalha tem história. Todo troféu tem história. Todo título tem história. Ah, então quer dizer, Geraldo, que a vida é uma troca? É. Claro que é. Se você não der, a vida tira. Se você se comportar com merecimento, Deus e a vida te dá ou devolve. É simples, é uma troca, sim. Então não adianta querer brigar com a vida. Não adianta. Não adianta ser teimoso. A gente ser teimoso, a gente só perde. E está aqui, de volta. Na verdade, eu... Eu sabia que ela ia realmente voltar pra mim, né, Geraldo? Porque, assim, eu tomei uma decisão do fundo do meu coração de poder dar essa volta, né? Dessa volta por cima. E hoje eu tô colhendo aquilo que eu tô plantando, né? Tenho certeza que esses quatro, cinco meses que eu plantei coisas boas, eu tô fazendo a colheta agora, né?